O Luiz Fagã. Boa tarde, boa tarde a todos. Eu gostaria antes de tudo de agradecer a minha querida amiga Cecília pelo honroso convite e acida pela bela organização desse evento e por ter chamado atenção para um foco urgente, extremamente urgente, presente, presentíssimo entre nós, como esse que investe boa parte da energia humana, uma quantidade dispendiosa de energia humana, aplicando-se as práticas de encarceramento, assim como as práticas punitivas. E a gente sabe que sob os poderes estão os desejos. Eu acho que a gente não atinge as causas se a gente não atingir o desejo. E os nossos desejos, não é o dos outros, é o dos outros também, mas os nossos, as nossas cumplicidades. E eu vejo, eu fico às vezes um pouco incomodado e me sentindo um pouco deslocado com certas coisas que me chegam, porque eu sinto que a sociedade é como a classe média, na verdade um pouco mais a fundo, talvez não seja como a Marilena Schaui diga, o problema não é a classe média, o problema é a forma média do homem em nós, seja pobre, seja rico, seja de esquerda, seja de direita, seja de que cor, de que ideologia, de que formato for. O homem crente, na verdade, e que está prisioneiro de uma inteligência sólida, para falar com o Bergson, que foi um dos que ajudou a desconstruir essa ideia de inteligência sólida. Inteligência que nos serve para organizar a nossa prática. E com essa inteligência que pensamos, nós estamos aqui pensando um problema. Qual é o problema? Acho que aqui começa o problema. Qual é o problema? O problema é encarcerar, não é encarcerar, é punir, não é punir. O que exatamente? O que se faz? Para que? E para quem? Para que serve? A prisão. E para quem? Qual é o destinatário disso? Tem muitos destinatários. E tem muitas serventias. E esses destinatários têm sentidos diferentes e valores diferentes. E para que serve? Da mesma maneira, há uma multiplicidade de funcionalismo. Não há uma função só. Mas quando a gente pensa com inteligência sólida, a gente tem que encontrar um objetivo. E tem que partir de uma origem. Sempre o problema da origem e do fim. Nós pensamos com boas intenções. Esse é o nosso problema de fundo. Nosso problema é a nossa consciência clara demais. Nossa boa consciência. que no fundo esconde a nossa má consciência. Eu acho que é aqui que mora o problema. Nossa má consciência com as intensidades. É aqui que eu queria chamar a atenção. Se a gente não detectar essa nossa má consciência em relação às intensidades, nós não tocamos o problema, tipo diz o caboclo, pegue o touro pelo chifre, de frente. Então, o problema qual é? O problema não é encarcerar, não é redução de danos, ainda que o Kiko tenha muito bem falado, que é uma potencialização e não uma redução de danos. Mas, mesmo na fala do Kiko e no exemplo que ele citou, que, ao meu ver, é uma publicidade extremamente inteligente, é aquela do crack. Não use, porque se você usar uma vez, você já não vai mais ser o mesmo. Mas que interessante que é isso. É extremamente interessante. É aí que mora o problema. Outra coisa que eu acho estranho é achar que há absurdo em todas essas lógicas. Eu acho que o que não falta é sentido. O mundo é preenche de sentido e não tem absurdo nenhum. Depende do aparelho, do instrumento que a gente usa para pensar. Se a gente usar o nosso cérebro sólido, adestrado para a indústria, para o artifício, para a organização do mundo, para a organização do organismo, para a lógica semiótica da racionalidade representativa, que inventa um outro em nós como função de capitalização, um preposto de poder em nós, se a gente usar esses aparelhos, a gente vai colocar o problema de modo falso. Eu diria que muitos dos nossos problemas, a grande maioria dos nossos problemas, são falsos problemas ou, no mínimo, problemas inexistentes. Eu não sei qual é o nosso problema em relação às intensidades. Eu vi que houve um diagnóstico aqui, mas apenas um diagnóstico, mas um diagnóstico de sintomas e não apontando para a causa, misturando, por exemplo, a punição seletiva, negros, pobres. Poderíamos incluir aí índios também, talvez homossexuais, prostitutas e prostitutos, etc. Mil outras minorias que são aí incluídas. Mas qual é o problema das minorias? O problema das minorias, talvez seja o problema, do ponto de vista delas, é, como diz Deleuze, não encontrar o seu dever minoritário. Mas o que seria encontrar o seu dever minoritário? Ao invés de se agarrar a uma forma de minoria que quer ser reconhecida como uma instância que tem igualdade de direitos em relação à forma da maioria. Qual é o problema minoritário? É encontrar as próprias forças e não choramingar por tutela, por mais lei. Encontrar as forças. Eu acho que aqui mora o problema. Nós todos padecemos, então, não é por ser classe média, é por ser médio ou medíocre, enquanto existência intensiva, nós padecemos disso, na verdade, sejamos pobres, ricos, ou de que cor, ou de que inteligência for, ou de que ideologia for, nós padecemos do maltrato com nossas intensidades, as nossas e as dos outros, por consequência. E quando nós achamos que tratamos bem as nossas intensidades, nós as tratamos com complacência. E quando a gente se incomoda, quando nós nos incomodamos com elas, nós as tratamos piedosamente. nós encontramos maneiras de nos ligar ao bem através das boas intenções e de fugir do mal, ou combater o mal, sempre como um poder alheio ao nosso modo de existir. o bem nós merecemos, mas o mal não. Nós somos contra o mal e a favor do bem. Nós somos muito bem intencionados. Eu diria que o nosso problema, do ponto de vista lógico, seria o da intencionalidade, o falso problema da intencionalidade. Nós não somos naturezas intencionais, nós somos naturezas intensivas, o que é muito diferente. Do ponto de vista lógico, eu diria isso. Então, nós não pensamos com pensamento intensivo, nós pensamos com pensamento intencional. Nós já usamos a lente errada, o óculos errado, para enxergar a realidade. Errado, será? Não é nada errado, está tudo certo. Por que está tudo certo? Nós usamos essas lentes, queremos essas lentes. assim como a gente quer que todo mundo seja incluído na escola. Escola para quê? E para quem? Poderíamos dizer a mesma coisa. Prisão para quê? E para quem? E as escolas, então? Escolas é do bem? E a saúde? Queremos incluir todos na saúde. No SUS, por exemplo. Bacana incluir no SUS. Eu também adoro o SUS, só uso o SUS, não tenho plano privado. Mas é muito interessante a gente começar a detectar que a prisão, por exemplo, é um aspecto negativo, vamos privar alguém de liberdade. Mas e a saúde? É um aspecto positivo? Qual saúde? E a educação? Existe prisão a céu aberto bem antes ainda da sociedade de controle. São as nossas prisões semióticas. São as nossas crenças. São os nossos modos. Nós começamos por nos aprisionar no nosso modo de existir. Eu acho que aí está o problema. Nós fazemos pouco a lição de casa. Eu não quero aqui aumentar a carga de culpa sobre a humanidade. Muito longe de mim, que sou anticristão e antipaulino. Mas é muito importante chamar a atenção para a cumplicidade. Esses tempos eu tive um debate com o Zé Celso, e o Zé Celso reclamou de mim, porque ele, inclusive, puxou aquele samba daquele senhor lá da USP, como é que chama? Oi? Vanzolini. Reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E o Zé Celso está todo animado por levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, que é da natureza belíssima do Zé Celso levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Mas o que é mais curioso é que ninguém se atém à coisa mais importante, que é reconhecer a queda. É chato, dói, dói, a gente tem tanta piedade de si, precisa de tanto happy hour e tanta complacência. Então, a dor é ruim. E eu acho que aqui existe um cristianismo nosso quando a gente fala em punição. Porque, às vezes, eu acredito no seguinte, existe uma obra muito pouco lida, muito pouco cultivada, muito pouco aprofundada, que é a genealogia da moral do Nietzsche. E o Nietzsche diz ali, é incrível, aliás, ele é um dos pensadores que mais é sensível ao mau uso da dor. E o mau uso da dor é justamente o uso piedoso da dor. A dor é má. Por que ela é má? Porque ela é sintoma de uma imperfeição da existência. E ela nos deixa com falta de vida. Mas quem usa a dor assim? Quem não sabe aproveitar? Quem não vive a tristeza na sua espessura, que é logo fugida da tristeza, e quer se entorpecer com alguma coisa. Seja com amor, seja com ódio. Existem muitas maneiras de se entorpecer. E de se ver livre de si mesmo. Como diz Nietzsche, vai amar o próximo. É uma maneira de se ver livre de si. de se desviar, de se trapacear. Então, nós não fazemos a lição de casa. O que é a lição de casa? A lição de corpo. Não é a lição moral. É a lição da experiência, da experimentação. Experimentar tempos. Experimentar movimentos. Experimentar é acontecer enquanto potência de existir. Experimentar, de fato. Permanecer aí. Aumentar os intervalos. Diminuir a eficácia. Diminuir a eficiência. Diminuir a competência. Diminuir a responsabilidade. Ser um pouco mais irresponsável, um pouco mais idiota, um pouco mais claudicante, um pouco mais vacilante. Permanecer nas indeterminações. Valorizar as indeterminações. Aproveitar. Vai sofrer? Vai. Porque a sociedade valoriza o que é determinado. O que é competente. O que é eficiente. O que é responsável moralmente. É isso que ela valoriza. Você vai ser vai ser preterido? Vai. E qual é o problema? Isso pode ser uma vantagem. É que nem a doença. A doença pode ser uma vantagem sobre a saúde. A má educação, estar fora da escola, pode ser uma vantagem sobre os educados e bem formados. Eu não vou dizer aqui que estar dentro da prisão é uma vantagem. Mas tem gente que é capaz de fazer um bom uso disso. mas é óbvio que eu não estou longe de mim defender aprisionamento e punição. Não estou falando disso. Poderia dizer aqui não me confundam, mas é muito importante chamar a atenção sobre essas coisas. Porque eu vejo sempre a gente dando voltas em círculos. Onde é que está a causa? Por que que aprisiona? Porque a prisão é um negócio. Mas mais do que um negócio, ela é um modo de produção. Não. O Foucault já disse isso há 500 anos atrás. A gente está careca de saber que a delinquência é produzida, que ela serve muito bem. Serve muito bem. Para quê? Sem delinquência, não tem polícia. Mas, sem delinquência, não tem a crença da população que sustenta a polícia. A polícia agora no Espírito Santo entrou em greve e o desespero da população. E todo mundo chamando esquerda e direita a polícia de responsável. Movimento formado por Bolsonaro, seja lá o que for. Tanto faz. A questão é quem precisa de polícia? Quem em nós precisa de polícia? Porque nós acreditamos no mal do homem, no desvio, no perverso, no louco, nisso, naquilo. Nós criminalizamos a intensidade. Nós atribuímos um elemento negativo a tudo que é virtualidade, a tudo que é intensivo na vida. Por quê? Porque o intensivo não tem intencionalidade. Você não sabe onde vai dar. Se você não é forte o bastante para se relacionar com o intensivo, você vai precisar classificá-lo, enquadrá-lo. Não dá para suportar a diferença livre, sem intenção. É isso que é chamado de mal intencionado. É a intensidade sem intenção. É isso que está no fundo de todas as nossas negações. E aqui eu chamo a atenção para a nossa cumplicidade. Nós sustentamos esse estado de coisas. Vocês podem dizer assim, eu não, eu tenho uma prática militante contra as prisões, contra os manicômios, etc e tal. Somos todos do bem, mas também é uma maneira de esconder. eu conheço muita gente de esquerda, muito militante, que é extremamente reacionário no modo de vida, mas se esconde atrás do discurso benévolo. Pô, ele lê Deleuze, então ele é bacana. Ah, ele lê Nietzsche, ele cita espinosa, então ele é bacana. Mas quem disse? A gente faz a lição de casa, a gente se experimenta. Como diz o Godard, a experiência interior é assassinada cotidianamente. Ele chama ainda de experiência interior. Poderíamos chamar de dentro, junto com o Blanchot. O que é o dentro de nós mesmos? O nosso intervalo de existência? O que há entre a ação e a reação? O que se passa entre nós? As nossas afecções, o nosso campo afetivo? Qual é a produção de novo? Nós, enquanto usinas de produção de realidade, enquanto usinas de diferenciação. Se eu me torno outro, que bom. Depois de um uso, uma repetição. A repetição é a do jogo, mas eu tenho que virar outro. Ora, a intensidade é assim. A intensidade afirma a nossa diferença. E quanto mais afirma a diferença, o que faz a diferença? Afirmada. Diferencia. Se ela diferencia, ela se diferencia dos outros? Muito mais de si mesma. Muito mais importante e perigoso é diferenciar-se de si. Você não é mais confiável. Para quem? Para quem é reativo? Existe capitalismo sem sujeito confiável? Não tem. Essa subjetividade é produzida, é fabricada. Foucault foi além das instituições. Por quê? Porque ele diz assim, existem fábricas, dispositivos. A prisão é uma fábrica, a escola é uma fábrica, o hospital é uma fábrica, a família é uma fábrica, as ruas são fábricas, as cidades são fábricas. O Estado está a serviço dos fluxos de capital. Não há nenhuma oposição entre público e privado aqui. O público e o privado é um falso problema, é um problema raso. É que nem luta de classes, é um problema raso. Nós temos problemas mais graves, mais profundos, mais reais. É preciso chegar à clareza dos problemas, fazer igual o Berlson, inventar o método da intuição. Mas a intuição não é uma intuição vaga, não é cheirar vagamente igual um animal atrás do seu alimento, não é isso. A intenção é um método mais preciso do que a matemática, porque a intenção lida com as forças reais, e as forças reais estão no tempo. E o tempo não é o tempo do bom senso, não é o tempo cronológico. O tempo, ele é aquilo que dura, são forças, são tendências, é disso que é feita a nossa realidade, nós mesmos e o mundo. São de tempos. O próprio Foucault diz assim, a prisão é um uso do tempo, é um regime de tempo, assim como é um uso do movimento, é um regime do movimento. Se é um regime dos corpos, é um regime de movimento. Se é um uso do tempo, é um regime do pensamento. Existem discursos da prisão, existe uma semiótica, um regime semiótico, existe um regime de visibilidade. O que é o regime de visibilidade? É a afetabilidade. O que nos toca, o que nos mobiliza, como é que a gente reage, o que os olhos não veem, o coração não sente. Ou seja, os olhos veem, alguma coisa em nós que é tocada, é mobilizada. As paixões em nós são produzidas, são fabricadas. As nossas comoções são fabricadas. O Datena está lá produzindo o tempo inteiro medo do bandido e do delinquente e faz o povo pobre pedir mais polícia. O povo pobre e trabalhador é cúmplice da máquina de produção capitalista. Quem disse que o delinquente e o bandido é pior do que o patrão? Ou do que o seu desejo de empreendedor enquanto pobre? Todo mundo hoje em dia é empreendedor. Não é à toa que o Crivella ganhou disparado no Rio. Você tem um seixo, você tem um Crivella. Porra! A sociedade não quer os seixos. Uma parte quer. E geralmente quem quer o freixo, o freixo, e geralmente quem quer o freixo quer também por um problema de má consciência. E aí teria que fazer uma lição de casa em nós. O que faz a gente querer o coletivo, o bem, o público? Será que não é a nossa má consciência? A gente é capaz de afirmar realmente a diferença, ter amor pela diferença? Ter amor, não tolerar a diferença. Não se trata de tolerar. Portanto, não se trata de direitos humanos do ponto de vista formal. Não se trata de acreditar em valores universais. Isso é outra pegadinha. Às vezes, eu fico imaginando a direita e o poder plantam os problemas igual um mágico que vem aqui e faz uma mágica. Enquanto você está prestando atenção no visível, ele está fazendo no invisível. E aí, a gente fica se debatendo. Prisão, não prisão, público, privado, isso, aquilo, e estamos nos falsos problemas. Enquanto isso, o elemento eficaz que opera na produção capitalista, no registro capitalista, no consumo capitalista, está sendo produzido. Está acontecendo. E nós, dando as costas para o devia. O devia se passando às nossas costas. E quanto mais a gente está separado das forças reais, das intensidades reais, dos afetos reais, mais a gente está atolado. Aonde? Nas nossas dores. Mas a gente quer tanto fugir das dores, tem tanta piedade, e tem os nossos remedinhos diários. O chopinho na sexta-feira, a trepadinha aqui e ali, a escapadinha aqui e ali, vários subterfúgios. Nós somos perversos no sentido da trapaça e não perversos no sentido intensivo da vida, onde seria interessante ser perverso. A gente ou é trapaceiro ou é transgressor, mas a gente não afirma a diferença de peito aberto. A diferença tem que ser afirmada de peito aberto, na cara dos poderosos, dos juízes, dos que acreditam na verdade, dos religiosos, seja de quem for, mas com dignidade, com alegria, com afirmação real do que se passa em nós. Então, eu vejo isso. É óbvio que o sistema de encarceramento é um modo de produção. Além de modo de produção, é relação de produção. mas atrás das relações de produção e dos modos de produção, sejam capitalistas, ou seja, de que formação social, tem as modalidades de desejo. Tudo é desejo. Se o Foucault diz tudo é poder, Deleuze vem e diz tudo é desejo. Nietzsche vem e diz tudo é vontade e potência. Spinoza diz tudo é potência em ato. A gente não ouve esses caras. A gente não ouve direito ou a gente não lê direito ou a gente não faz disso o acontecimento da nossa vida. Porque nós somos cúmplices em que medida? Assim como Foucault diz, o poder é diluído, ele é exercido, ele não está localizado aqui e ali, a não ser como um sintoma secundário. o poder ele é exercido. Então, o cara mais fudido exerce o poder como forma de gozo. Ele é tão miserável que só repassando a Guilhão, como dizia Elias Canetti, é que ele goza. E nós somos feitos assim. Por que somos feitos assim? Então, eu diria, a sociedade é como aqui muitas vezes se disse existe uma parte da esquerda que é punitiva. É claro, existe uma boa parte da esquerda que é cristã, que é crente, que é tudo, que acredita no bem. Quem de nós acredita que no bem não é verdade? Eu diria que a maioria. A maioria. A gente acredita na verdade. O que é a verdade? A verdade é um objetivo na frente do desejo. Falta ao desejo um ideal de existência, a condição ideal de existência. Mas eu diria que a direita e os neoliberais fazem isso o tempo inteiro. Eles dizem assim, é claro, nós também queremos uma condição ideal de existência, só que a condição é radicalmente individual. E ainda num liberalismo mais radical, a americana e não a alemã, você tem o sujeito de interesse acima do sujeito de direito. É óbvio, o sujeito de direito ele é mero efeito efetuador de poder e mais do que de poder de desejo. Então, o direito é sempre usado, eu vi aqui outras questões, legalismos e ilegalismos, mas na base do capital existe a legitimação que é anterior à oposição, legalidade e ilegalidade. É o capital que legaliza até o golpe, legaliza qualquer coisa, legitima qualquer coisa. A gente deveria fazer as questões mais profundas, legitimidade, de que ponto de vista? como diria David Hume, sínteses legítimas e ilegítimas do ponto de vista da vida intensiva, da vida autônoma, da vida que se autoproduz, da vida que se fortalece, e não da vida que busca tutela. Não é tutela, não é de direitos que precisamos, o direito real é o direito que pode criar realidade. Vai perguntar a um vulcão se ele tem direito de derramar sua lava sobre uma população autóctone? Direito? o vulcão pode, é potência, e a população é que crie potências também. Vai, ovelha, acusar o lobo que ele te come, vai tratar de ser ovelha na vida, deixa o lobo ser o lobo, o lobo te acha uma tenra ovelinha. Então, nós nos queixamos demais, como diria Deleuze Guattari, somos passionais reivindicativos. E as esquerdas se incomodam em ouvir esse discurso, mas eu diria que esse é o discurso mais aliado da esquerda à esquerda. Se a esquerda quer ser de fato esquerda, se ela não é conivente com a opressão, com a violência, com a expropriação, com o rebaixamento da vida, ela deveria tratar de investir em fortalecimentos de si e não em regimes de tutela. Não no Estado. O Estado como o modo mais rápido de passar, sim. Ah, o Estado está, aí está, ninguém sabe viver sem, ninguém sabe, então faça do Estado função da vida, imediatamente, mas não função de reformas reativas para uma vida medíocre, que muitos de esquerda têm. É em nome da sociedade? É em nome da sociedade o cacete. Que em nome da sociedade? Que sociedade? A sociedade reativa? Então, é como dizer, em nome de Deus, em nome do bem, em nome do homem, em nome dos direitos humanos, em nome da sociedade, em defesa da sociedade, vamos criar o direito. Que direito? O direito, ele é, a polícia inventa o direito, não é o direito que inventa a polícia. A polícia é primeira em relação ao sistema jurídico. É o contrário. E nós ficamos aqui dizendo, olha, a polícia usurpou aqui o Estado de direito. O Temer e os políticos e o capitalismo usurpou o Estado de direito. Ora, nós de esquerda atrás do Estado de direito. O que é o Estado de direito? O Estado de direito foi inventado pelo próprio Estado, pelo próprio poder, que rebaixa a vida. Então, o que é comum a todo poder? Eu acho que esse é o nosso inimigo. O que é comum a todo poder? Primeiro a impotência. Que conta com a nossa impotência. Primeiro é isso. E o que é a impotência? É o rebaixamento da vida. É o rebaixamento. Como é que nós somos rebaixados? A prisão é um modo de rebaixar. A punição é um modo de rebaixar. A educação também. A saúde também. Ah, não é só a prisão. Não, não. Tem várias fábricas. A família também. Papai e mamãe também. Mas os de querem tão bem. Você é um filhinho amado. Você vai ser alguma coisa na vida. Vai ser um médico. Vai ser rebaixado. Vai ser um antropólogo. Vai ser rebaixado. Então, nós, brancos, bonitinhos, pá, 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 homem, macho, cacete, tudo que é a maioria, o modelo dominante, não estamos aí. A vida em nós não está aí. Não está aí. Nós estamos excluídos disso. E nós adotamos isso. Por quê? Porque nós tememos um mal maior. Em nome de um mal menor, um bem a advir, nós ficamos... E o capitalismo funciona muito bem. Obrigado. Então, existe uma guerra total no regime de paz. Depois da Segunda Guerra Mundial, inventou-se a guerra total. Virilhou, um pensador francês, fantástico, vai dizer, primeira coisa, o Estado totalitário é o neoliberal. É o neoliberal. Não é o nazismo, o fascismo. Esses são Estados suicidários. O Estado totalitário é o neoliberal. É o mínimo de direitos para a vida e o máximo de direitos para o capital. É óbvio. É o máximo totalitário com a vida. E, inclusive, em nome do humanismo. Vamos humanizar, não vai ter lotação nas prisões. É óbvio. O capitalista é humanista. Totalmente humanista, desse ponto de vista desse homem médio, reativo. O que é o humanismo? A gente tem que se questionar. Qual é a natureza do humanismo em nós? O humanismo em nós afirma a vida? Afirma a vida? Isso que eu queria saber. Se o humanismo em nós afirmar a vida, eu sou totalmente humanista. Totalmente. O próprio Melo Ponti, que era um cara da fenomenologia, fazia alguns acordos e tal, e diz assim, o humanismo está ligado ao terrorismo. A Revolução Francesa inventou o humanismo. Com quanto terror? Com quanto sangue? Em nome do quê? Da igualdade, da fraternidade e da liberdade. Só os trouxas caíram. Que liberdade? É que nem a liberdade hegeliana. Eu não sou um outro. E você é o quê? Nós somos diferenças, nós somos singularidades, nós somos pontos de vista no tempo, nós não somos um eu, nós não somos um sujeito, nós não somos uma consciência, nós somos um ponto de vista no tempo. E esse ponto de vista é um intervalo. Intervalo preenchido por infinitos, infinitos. E esse intervalo é que experimenta. Nós somos uma experiência através da natureza. A gente se experimenta, a gente tem experiência interior, está proibida. Se está proibida, nós estamos impotentes, separados do que podemos. Esse é o ponto. Então, é aqui que a gente reencontraria as nossas forças para não ir atrás de organização e tutela. A organização deveria ser efeito de um plano de composição dessas forças intensivas em nós. É difícil fazer isso? Não é nada difícil, gente. Basta começar assim, dar tempo ao tempo. Cantar aquela música um pouquinho, a do Lenine, será que temos tempo para perceber? Será que temos esse tempo para perder? Então, a nossa percepção se tornar intensiva. Por que a droga é atacada? Não é porque... Porque existe absurdo em segregar essa droga é proibida e aquela não. Está totalmente dentro da lógica, gente. É totalmente rigorosa essa lógica. Há critério, sim. Eu queria dizer aqui que há critério em escolher que essa e aquela e a outra droga é proibida e outras não. É óbvio que tem critério. Tem critério por quê? Porque essa droga que é proibida é aquela que nos destitui da intencionalidade. Essa droga é inimiga da intencionalidade, portanto, aliada da vida. Se o humano é intencional, eu diria assim, eu sou contra o humano. Humano em mim, intencional é humano rebaixado, é a vida rebaixada. Se o humanismo se constitui pela intencionalidade, assim como o existencialismo e a fenomenologia ainda acreditavam nisso, nós nos separamos, como diria Foucault, sou de outro planeta, ou como diria Lawrence para os ingleses. Vocês são animal diferente de mim, vocês são cães ou eu sou uma girafa. A gente não se compreende. Então, esse humano em mim da intencionalidade, com o humano em mim da intensidade, não se compreende, a não ser fazendo a genealogia da intencionalidade como modo de rebaixar a vida. mas pela intencionalidade que eu me empodero, justamente, justamente. E não são as minorias que querem se empoderar? Não são as minorias que querem dizer temos igualdade de forma? O homossexual, o negro, o índio, por que o negro incomoda? Suas forças sexuais? São intensidades. Por que o índio incomoda? Suas forças de percepção? São intensivas. São intensidades. Por que a droga incomoda? Porque mexe com a intensidade, destitui a intencionalidade. Então, a intencionalidade do negro, a intencionalidade do índio, as intencionalidades raciais, as intencionalidades das drogas. Na verdade, a droga é o usuário, não é a droga. A droga, ela é uma potência, assim como o vírus da AIDS ou como a célula que é cancerígena. São potências da vida. A origem do mal é uma potência maior. É só isso. Nós somos moralistas quando a gente moraliza o mal e diz que deve ser extinto o mal, que estaria fora de nós ou mesmo dentro de nós, no caso da má consciência, a gente se culpa, se acusa, ou culpa o outro que acusa e quer eliminar o mal, eliminar o inimigo. Mas o mal não existe, assim como não existe o bem também. São falsos problemas do homem. Então, eu queria chamar a atenção para isso, vocês me desculpem, mas eu não ouço certas coisas sem me deixar perturbar. Eu gosto da perturbação, porque a perturbação ela é produtiva. E eu fico perturbado ao ouvir certas coisas reformistas. Nós somos babacas reformistas, classe média, que está aqui cuidando do bem-estar social, da não violência e do bem. Somos seres do bem. O Nietzsche diz, qual é o maior inimigo no caminho do guerreiro? É o homem de bem. Mas o que é o guerreiro? O guerreiro é aquele que mata? O guerreiro é aquele que combate para que o mais intensivo da vida domine em nós. Para que o mais generoso da vida domine em nós. Para que o mais dadivoso da vida domine em nós. O desejo é dadivoso, é generoso e o desejo liberta. Mas nós acreditamos que a intensidade aprisiona, que a intensidade é que a droga, a intensidade racial do negro, do índio, da percepção do índio, da sexualidade do negro, por que queremos encarcerar o negro? Será que não temos inveja dele? Por que a gente ferra com o índio? Será que não temos inveja dos modos indígenas? E que índio? Índio é uma generalidade? Quantos povos, quantas diferenças, quantas multiplicidades existem? E negro é outra generalidade? Quantas Áfricas existem? Quantos tons de pele? Quantas outras coisas existem? Então, eu acho que o problema é mais embaixo. Nós estamos atolados de moralismo. A gente tem que acabar com o nosso juízo moral, para poder acabar com o juízo lógico também e especulativo. Para acabar também com o juízo de corpo, porque nós apenas com o corpo julgamos. Apenas com o corpo julgamos. Quando a gente não ouve direito, quando a gente não vê direito, quando a gente não deixa a matéria luminosa invadir os nossos olhos, a matéria sonora invadir os nossos ouvidos, as matérias táteis invadir a nossa pele, as matérias gustativas invadir o nosso paladar, as matérias olfativas invadir o nosso olfato. Quando a gente não deixa essas matérias chegarem, quando a gente tá estriado, cheio de defesas, ah, se não, não, isso, pera, isso só com uma lente aqui, isso só com... Não, pera aí, eu preciso me proteger. Nós usamos muletas das representações. Sejam representações sensíveis do corpo, sejam representações racionais do nosso pensamento e uso do tempo, sejam representações afetivas através dos nossos sentimentos. Nós sentimos isso? Afasta. Sentimos aquilo? Aproxima. A gente ama e odeia com a maior facilidade. E cuidado com esse amor de quem ama sim. Fuja dele, porque o ódio vem em dobro, em triplo, vem potencializado depois. Porque esse amor quer ficar com o objeto que falta a ele, que deixa ele tão bem. E o ódio também. A prisão é a mesma questão. Eu tô levantando aqui aparentemente questões genéricas que não tem nada a ver com o tema, mas eu acho que é comum. É comum. As pessoas reclamam da educação, da escola, disso, daquilo. Dizemos, o Paulo Freire é o máximo. É, até um certo ponto. Cuidado, cuidado. Até um certo ponto é muito bom o Paulo Freire. Por quê? Porque ele diz assim, educação no contexto, cara, e é óbvio, é óbvio, isso é um mínimo, é um mínimo. Como diz a Stamira, vai levar o menino na escola para aprender a copiar hipocrisia? Não. É contexto, não é cópia, é experimentação. Beleza? Agora, o meio, cuidado, o meio é produzido, o meio é fabricado. Já dizia Foucault, o biopoder não se dá pelo controle do desejo no sujeito ou no objeto, se dá pela produção de meios. E nós dizemos, vamos experimentar espontaneamente no meio, somos anarquistas, vamos lá. E na experimentação com o meio produzido assim, nós temos um retorno que merecemos, se não questionamos e não criamos mundo próprio nesse meio. Então, nós vamos ter o meio do condomínio, vai morar num condomínio de classe média assim, vai morar na classe média, vai ter essa escola, vai naquela escola, vai nesse ou naquele hotel, nesse padrão, padrão A, padrão B, padrão C, essas classificações todas. Vai ver a subjetividade que você tem, segundo o significante dominante que orienta a tua vida. É o valor que você tem. Desculpe, eu acho que já fui embora no tempo, mas era só para provocar mesmo, e eu acho que já é suficiente. Muito obrigado e desculpem a agressividade.